Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 10 sobre biogeografia. A biogeografia, então, compreende o estudo da distribuição geográfica dos organismos. Para um estudo completo e apurado da distribuição, porque alguns organismos ocorrem em determinada área e não ocorrem em outras áreas, porque existe uma distribuição disjunta desses organismos, é preciso ter entendimento de outras áreas, além da biologia evolutiva, áreas fora das ciências biológicas, como por exemplo a geologia, como por exemplo a geografia, são ciências muito importantes no entendimento, a climatologia também, no entendimento da distribuição dos organismos na crosta terrestre. Por exemplo, a importância do estudo da aplicação conjunta da geologia com a biogeografia é no entendimento da distribuição da fauna aquática dos peixes dos grandes lagos. Então, os grandes lagos nos Estados Unidos, que estão na parte, na costa do Oceano Atlântico, na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, agora, atualmente, os grandes lagos se desembocam pelo Rio São Lourenço no Oceano Atlântico, ali na parte norte do Oceano Atlântico. No entanto, quando se comparou a fauna de peixes lá dos grandes lagos e do Golfo do México, percebeu-se uma similaridade muito grande da fauna de peixes. Então, o que explicaria essa similaridade grande entre o norte, na fauna de peixes no norte, e no sul dos Estados Unidos? É que antes dos grandes lagos desembocarem pelo Rio São Lourenço no Atlântico Norte, eles desembocavam no Golfo do México. Então, era essa a direção. Por isso, essa similaridade de fauna encontrada ainda atualmente entre os peixes dos grandes lagos e do Golfo do México. Então, é importante esse entendimento de outras áreas fora da biologia para se compreender a distribuição atual dos organismos. A biogeografia, ela pode apresentar duas linhas distintas. A biogeografia histórica, que é foco da disciplina de evolução, e também a biogeografia ecológica. Na biogeografia histórica, o padrão de distribuição dos organismos, ele pode ser entendido por eventos geológicos grandes, como, por exemplo, a tectônica de placas, como, por exemplo, a formação de um rio, a formação de um cânion. Enquanto na biogeografia ecológica, seriam as interações interespecíficas que poderiam explicar a distribuição dos organismos. De maneira geral, a grosso modo, a biogeografia histórica explicaria padrões de distribuições mais amplos, enquanto a biogeografia ecológica explicaria padrões de distribuições mais locais, que viriam, por exemplo, a interação presa-predador, entre competidores, hospedeiro e parasita. Então, seriam eventos também mais contemporâneos que poderiam explicar a distribuição local de um determinado organismo. Mas o foco da biogeografia dentro da disciplina de evolução seria, então, a biogeografia histórica. Bem, é muito importante no estudo biogeográfico um registro fóssil, bem documentado, porque só faz sentido você tentar explicar a distribuição de um grupo se ele for monofilético, ou seja, se ele for constituído de uma espécie ancestral e todas as suas espécies derivadas. Porque se eu for um grupo polifilético, que não compartilha o de um ancestral comum, a distribuição daquele organismo pode ser explicada simplesmente por origens diferentes, origens independentes em locais diferentes. Então, quando eu vou aplicar a biogeografia tentando explicar a distribuição na crosta terrestre de um determinado taxon, é importante que esse grupo seja monofilético. Ele tem que ser monofilético, só faz sentido eu explicar a distribuição desse taxon se ele for monofilético. Então, por isso, essa união entre a biogeografia histórica e a filogenia é muito importante. Um exemplo que se tem são a distribuição das aves ratitas, as aves tipo o avestruz, que ocorre na África, o emu, que ocorre na Austrália, o casuar, que ocorre na Austrália e na Nova Guiné, a ema, representante da América do Sul, o inhambu, da América Tropical, e o kiwi, ali da Nova Zelândia, antigamente se acreditava que eles constituíam um grupo polifilético, ou seja, eles não compartilhavam um ancestral comum. Então, não fazia sentido explicar a distribuição dessas aves ratitas, mas análises mais recentes de DNA, de filogenéticas, de filogenia molecular, demonstraram que esse grupo das aves ratitas compartilham, sim, um ancestral comum. E vejam como ele tem uma distribuição bastante ampla e separada. Tem representante na África, tem representante na Austrália, na Nova Guiné, na Nova Zelândia, e aqui também na América do Sul, que são as entes. Bom, como padrão de distribuição geral, também podemos dizer que os organismos podem apresentar uma distribuição cosmopolita, ou seja, eles são distribuídos por todo o globo terrestre, ou podem apresentar uma distribuição endêmica, ou seja, alguns grupos são específicos, ocorrem somente em determinadas regiões. Claro que quanto maior a taxonômica, a hierarquia taxonômica que eu estou falando, quanto mais alto o taxon que eu estou falando, maior pode ser a distribuição de um determinado grupo. Quando eu falo, por exemplo, em mamíferos, a mamífera está distribuída por todo o globo terrestre. Mas quando eu pego, por exemplo, uma única espécie de mamífero, por exemplo, o urso polar, aí ele já tem uma distribuição endêmica mais restrita. Então, conforme eu subo na categoria taxonômica, aquele grupo vai ter uma distribuição mais ampla. Conforme eu vou especificando a categoria taxonômica, o grupo tem uma distribuição mais restrita. Porém, existem exceções. Isso que seriam os chamados fósseis vivos. Aqueles únicos representantes de uma determinada ordem. Por exemplo, é o caso da Atuatara, do gênero Esfenodon, de espécie punctatus, que existe, é uma única espécie, talvez duas, não se sabem ainda, mas vamos dizer que existe uma única ou poucas espécies, de uma ordem inteira de réptil. E essa espécie está localizada, ela é endêmica da Nova Zelândia. Então, apesar de ser uma categoria taxonômica bem alta, como uma ordem, ela tem uma distribuição endêmica, porque é um fóssil vivo, é o que sobrou daquela ordem. Existiam 16 ordens diferentes de répteis, desculpa, existiam 20 ordens diferentes de répteis, 16 foram extintas. As quatro que sobraram são as tartarugas e cágados, as serpentes, os lagartos e as serpentes, os crocodilos e os representantes aqui da ordem da Tuatara, dessa ordem que é a única, então só tem um ou poucos representantes dessa ordem. Então, por isso, é que ele apresenta, apesar de ser um taxon bastante alto como uma ordem, tem uma distribuição endêmica da Nova Zelândia. O Wallace, aquele que propôs, o Alfred Russel Wallace, que propôs independentemente a teoria da seleção natural junto com o Darwin, nas suas viagens ele já tinha proposto a divisão da crosta terrestre em alguns reinos biogeográficos. O que se assemelharia nesses reinos biogeográficos? O que ele comparou foi a fauna terrestre e aquática dentro da crosta terrestre. Por essa comparação, apesar de, então, o Wallace ter feito isso há muito tempo, basicamente são os mesmos reinos biogeográficos descritos por Wallace que entendemos que existem, que podem existir até os dias atuais. Então, comparando a similaridade de fauna terrestre e aquática no globo terrestre, o Wallace tinha dividido, então, a crosta terrestre, nos seguintes reinos biogeográficos. O Neártico, o Neotropical, o Antártico, o Etíope, o Paleártico, o Oriental e o Oriental que está marcado aqui. Bom, vocês podem ver que nesses reinos biogeográficos não existe uma separação por continente. existem algumas acidentes, algumas barreiras que acabam impedindo a dispersão das espécies e que caracterizam diferenças específicas da fauna de um lado e do outro do reino. Por exemplo, aqui, o que separaria o reino biogeográfico do Paleártico do reino Etíope, por exemplo? Eles estão próximos. No norte da África é um reino. O restante da África é um outro reino biogeográfico. Existe aqui um acidente geográfico bastante importante que acaba limitando a dispersão das espécies, que é o deserto do Saara. De tal modo, então, que existe uma diferença muito grande na fauna entre o reino Etíope e o reino Paleártico, de tal forma que eles são colocados em reinos biogeográficos distintos. Também aqui, o que separaria o reino biogeográfico Paleártico do reino biogeográfico Oriental? Outro acidente geográfico aqui, que são as montanhas dos Himalaias. Então, essa cadeia de montanha é um empecilho à transposição, à dispersão dos espécimes. Por isso que a fauna, mesmo estando bastante próximas à fauna do reino Paleártico, é diferente do reino Oriental. Por outro lado, essa linha, demarcada aqui na figura, chamada linha de Wallace, ela delimita também dois reinos bastante diferentes, dois reinos biogeográficos diferentes, o reino biogeográfico Oriental e o reino biogeográfico Alto. No entanto, elas estão muito próximas geograficamente. Por que essa fauna é tão distinta entre o reino Oriental e o australiano? Essa linha aqui, essas ilhas oceânicas aqui, elas só se encontraram recentemente. Elas estavam localizadas em placas litosféricas separadas. E esse encontro é recente. Então, por isso que ainda se percebe a diferenciação de quando essas placas litosféricas estavam separadas. Então, a fauna aquática e terrestre do reino biogeográfico Oriental é bastante diferente da do reino, nessa linha de Wallace aqui, do reino biogeográfico australiano. Geralmente, então, também com relação aos padrões de distribuição de espécimes, as espécies são mais relacionadas com espécies de hábitos que estão próximos a elas, relacionadas filogeneticamente, isso que eu quero dizer, com espécies que estão em hábitos diferentes, mas que são um hábitat próximo um do outro, do que com espécies que ocorrem no mesmo tipo de hábitat, mas separados geograficamente, por exemplo, em reinos biogeográficos distintos. Muitas vezes, um determinado ambiente, o mesmo habitat, por exemplo, o habitat do chamado clima mediterrâneo, que seria a chamada da vegetação chaparral. O clima mediterrâneo, ele é caracterizado por um verão quente e seco, e um inverno frio e úmido. Então, são locais onde ocorrem muitos incêndios durante o verão, como ocorre na Califórnia, ocorre em Portugal também. Porém, apesar, desses hábitos estarem bastante distantes, os organismos que conseguem se desenvolver nesses locais compartilham de adaptações convergentes. Eles têm as mesmas adaptações que surgiram independentemente, porque essas plantas, por exemplo, não têm relação filogenética uma com a outra, mas apresentam características que permitem, por exemplo, viver num clima mediterrâneo, que seria a resistência às queimadas. Então, geralmente, as plantas que ocorrem em áreas que apresentam esse chamado clima mediterrâneo, elas são resistentes a incêndio e, por isso, compartilham de características em comum. Não necessariamente elas compartilham essas características em comum, porque elas têm relação filogenética, mas porque essas características apareceu independentemente nesses grupos, adaptando esses organismos a uma determinada condição ambiental, que, no caso, aqui seria o clima mediterrâneo. Então, aqui está mostrando a vegetação do tipo chaparral na Califórnia, no sul da França, aqui o chaparral no Chile. Então, são localidades de reinos biogeográficos distintos, porém, as plantas que ocorrem, são plantas que ocorrem nesse chamado clima mediterrâneo, apresentam características e adaptações muito semelhantes, mas isso foi uma adaptação convergente, ou seja, a condição daquele ambiente é que levou à apresentação de características comuns a essas plantas que permitam que elas cresçam no ambiente, então, em que ocorrem frequentemente no everão esses incêndios. Como que chegou a todos esses padrões de distribuição que observamos atualmente? Então, existem diferentes mecanismos evolutivos que podem explicar esses padrões de distribuição dos organismos. Um deles seria a dispersão ou a vicariância. A vicariância poderia ser também devido, ser gerada também por eventos de extinção ou pelos próximos processos geológicos como a deriva continental, a formação de uma montanha, a formação de um vale de um rio, por exemplo, ou de um cânion. Um exemplo de dispersão, por exemplo, seria dos pássaros da família Fomicaride. Eles estão distribuídos na América do Sul e também na América Central. Então, o que se propõe é que esses pássaros tenham se originado na América do Sul e como são organismos alados, conseguiram se dispersar até a América Central e nesse processo de dispersão eles foram se especiando, dando origem a espécies diferentes ao longo desse processo. A vicariância, o processo de vicariância então pode explicar aquelas distribuições disjuntas, por exemplo, como o caso das aves ratitas. Tem na África, tem na América do Sul, tem na Austrália, que atualmente esses continentes estão, essas áreas estão totalmente separadas. Então, nesse caso, a vicariância ocasionada pela deriva continental, a separação dos continentes, pode explicar a distribuição das aves ratitas. Em alguns casos também ocorre que a distribuição poderia ser mais ampla, mas atualmente nós só estamos vendo a distribuição do organismo de um lado e de outro, de um continente no outro, porque as populações intermediárias acabaram sendo extintas, então a extinção também pode ser um padrão para explicar a distribuição dos organismos. Bem, a dispersão, vou usar a dispersão para explicar a distribuição de um organismo, está muito relacionada com a capacidade desse organismo se dispersar. e não necessariamente dele próprio se movimentar de um lugar para o outro. As gametas das plantas e os indivíduos, plantas que são as sementes, podem ser também dispersados por longas distâncias, por exemplo, pela água ou as sementes podem ser transportadas no intestino de aves ou aderidas apenas aos pelos de aves e mamíferos que conseguem migrar por longas distâncias, então acabam também levando as plantas ou aqueles organismos que também são resistentes a mudanças bruscas de temperatura, de salinidade, também podem ser levados ou pelo vento e se conseguirem, apesar de serem césseis, sendo levados pelo vento, eles conseguem ou pela água ou conseguem se dispersar por longas e longas distâncias. Então, claro, eu vou atribuir a distribuição de um determinado grupo por dispersão se eu conseguir observar que a capacidade de dispersão daquele grupo é bastante eficiente. Geralmente, a distribuição de alguns táxis corresponde a essa sua capacidade de dispersão. Por exemplo, os morcegos são os únicos mamíferos nativos, não estou dizendo que são os únicos mamíferos que existem naquela ilha, mas os morcegos são os únicos mamíferos nativos que se originaram naquela ilha no Havaí e na Nova Zelândia. Provavelmente, esses morcegos que conseguiram se estabelecer na Nova Zelândia e no Havaí vieram, se dispersaram do continente até essas ilhas por causa da sua capacidade alta de dispersão por serem mamíferos alados. De forma diferente, salamandras, por exemplo, não conseguiriam ocupar, salamandras é o que ocorre em uma área continental, não conseguiriam fundar, se dispersar para as ilhas. Por causa da água salgada, elas nunca conseguiriam transpor a água salgada. Mesmo que um organismo tenha uma grande capacidade de dispersão, isso não vai assegurar a colonização de uma nova área. Esses organismos encontrarão sérias barreiras ao tentarem se estabelecer em uma determinada área. Por exemplo, a de não encontrarem parceiros para se reproduzir. até conseguiu migrar para uma área bastante distante, mas não tem parceiro ali para se reproduzir, então não vai haver o estabelecimento de uma população daquele organismo que migrou para essa área. E também pelo fato de eles não se adaptarem ao ambiente ou às espécies nativas. No momento de competir com as espécies nativas, eles acabam perdendo e não vão conseguir se estabelecer. Então o processo de dispersão não é simples, não basta o organismo ter a capacidade de se dispersar, ele tem que ter também algumas características que possibilitam que ele se fixe na área colonizada para fundar uma nova população. Estudando as espécies que têm sucesso em colonizações de outras áreas, em caso de plantas, algumas características em comum a essas plantas asseguram o sucesso de sua colonização de novas áreas. Por exemplo, o fato delas serem hermafroditas, terem autocompatibilidade, compatibilidade dos gametas femininos e masculinos ali da mesma planta, a apomixia, que seria então uma reprodução, desenvolvimento de forma assexuada, a reprodução vegetativa, que também é um tipo de reprodução assexuada. Essas características da planta permitiriam que elas tenham sucesso na colonização, apesar de conseguirem se, além de, perdão, de conseguirem se dispersar, também apresentam essas características que transporiam o problema de encontrar parceiros reprodutivos na área em que estão ocupando. Nos animais, a partenogênese, que é, então, o desenvolvimento de um ovo não fecundado, o desenvolvimento de um organismo de um ovo não fecundado, a fecundação interna, então, às vezes, uma fêmea, quando ela migra, ela já está inseminada e quando ela chega na área que ela vai colonizar, ela não tem necessidade de encontrar um outro parceiro, ela já trouxe os seus descendentes e fundou aquela nova área. E a tendência, isso é mais preponderante em mamíferos e aves, de viajar em grupo. Então, os parceiros estão indo junto nesse processo de migração e seria mais fácil de se estabelecer numa determinada área a ser colonizada. Bom, aqui, então, o processo de distribuição dos organismos que poderia ser explicado por vicariância, muitos desses da distribuição geográfica de alguns grupos pode ser explicado pela tectônica de placas. É o momento da fragmentação dos continentes. Então, provavelmente vocês já viram isso em geologia, mas apenas relembrando o processo de deriva continental. Então, no paleozoico existia uma única massa continental, era chamada de Pangeia e, a partir do mesozoico, então, começou a fragmentação da Pangeia. Então, em dois continentes, dois continentes principais, que seria a Laurásia e a Guanduana, que representado em roxo nessa figura. No Cretáceo, no período Cretáceo, já da era mesozoica, começou também a fragmentação da Guanduana. Claro, também estava vendo a fragmentação da Laurásia, com o que é hoje a América do Norte se deslocando cada vez mais para o oeste, de tal modo que ela encontrar com a Sibéria no outro lado, devido a esse deslocamento para o oeste da América do Norte. A Guanduana se fragmentou. Primeiro, esse pedaço de terra que saiu da Guanduana aqui, que é a Índia atual, foi se chocar lá com a Ásia, aqui está mostrando, então, esse pedaço aqui da Índia se chocou com a Ásia. Nesse choque se formou a cadeia dos Himalaias, aquela cadeia que separa o reino oriental do outro reino, do Paleártico. E junto, na Guanduana, além desse deslocamento da Índia, também houve a separação da África e da América do Sul, que por um tempo ainda continuou ligada à Antártida, que por sua vez estava ligada à Austrália, que por sua vez estava ligada ao que é hoje a Nova Zelândia. até que nos dias atuais, o mais próximo da distribuição seria isso. Durante muito tempo da separação dos continentes, ainda na Era Cenozoica, ainda ficou-se separado a América do Norte e a América do Sul. Somente lá no final do período terciário é que se formou a ponte do Panamá ligando, então, as duas Américas. Então, esse foi um dos últimos eventos, vamos dizer assim, da tectônica de placas. foi o surgimento do ístimo do Panamá. Então, a fauna do Pacífico e do Atlântico nessa região aqui era muito similar e no Plioceno, quando formou, então, o ístimo do Panamá, acabou separando nessa região ali a fauna do Atlântico e a fauna aquática do Atlântico e a fauna aquática do Pacífico. A distribuição, por exemplo, de alguns grupos, se eles são tão antigos quanto a deriva continental, a gente pode explicar por eventos vicariantes. As aves ratitas são um grupo antigo, isso pode ser definido pelo registro fóssil. Então, ela pode, é um grupo antigo que pode ser explicado a sua distribuição atual por processos vicariantes devido à tectônica de placas da deriva continental. Então, muito provavelmente, a origem das aves ratitas seria a África, ela tinha uma distribuição bem grande aqui na Guanduana. Conforme foi havendo a separação da Guanduana, foram isolando os grupos de aves ratitas, o avestruz, a ema, o casuar e o emu na Austrália, o kiwi na Nova Zelândia. Então, conforme foi havendo a fragmentação da Guanduana, foram separando-se as aves ratitas e havendo a diferenciação e a especiação das aves ratitas. Só podemos explicar a distribuição das aves ratitas atribuído à deriva continental porque as aves ratitas pertencem a um grupo bastante antigo. Também a dos marsupiais. Os marsupiais, eles são compartilhados, eles ocorrem, tanto na América do Sul como no continente australiano. Também teriam origem na Guanduana, ainda, e após a separação, então, a fragmentação da Guanduana, houve a diferenciação desses organismos e a especiação. Existem alguns casos em que a distribuição não pode ser, apesar de ser tão disjunta quanto das aves ratitas, por exemplo, mas não podem ser explicados pela deriva continental porque a origem dos grupos é muito mais recente. Ou seja, o grupo surgiu quando os continentes já estavam praticamente da maneira como eles estão agora. Então, como eu vou atribuir uma separação disjunta para esse grupo, se eles surgiram quando os continentes, já atribuí por deriva continental, se eles surgiram quando os continentes já estavam dessa maneira. Então, muito desses casos pode ser explicado por dispersão e também extinção de populações intermediárias. O caso da família elefantida. Então, os elefantes eles são encontrados atualmente, existem representantes dessa família elefantida na África e na Ásia. Mas, também temos indícios de que esses elefantes estiveram na América do Norte pelo encontro de fósseis dos mamutes. Os mamutes eram exemplares da família elefantida. Mas, atualmente, os mamutes, não existe nenhum representante da família elefantida na América do Norte, mas o registro fóssil ficou ali. Então, provavelmente, a origem da família elefantida ocorreu no Pleoceno, então, ela é bastante recente, lá no final da era terciária, do período terciário da era cenozoica. Surgiu na África, eles se dispersaram pela Eurásia e pelo estreito de Bering e, então, eles chegaram na América do Norte. Porém, na América do Norte, esses indivíduos, devido às condições ambientais naquele período, eles acabaram sendo extintos. Por isso que se encontra resquícios, as inferências de que representantes da família elefantida estiveram na América do Norte com os fósseis dos mamutes. A família camelida e também é um outro exemplo que pode ser explicado por dispersão e extinção e extinção de populações intermediárias. Onde se encontra representantes de família camelida? Encontramos aqui na América do Sul. São as lhamas. As lhamas são representantes da família camelida. E também, claro, encontramos os camelos e os dromedários lá na Ásia e no Norte da África também. A provável origem da família, dos representantes da família camelida seria norte-americana. e é uma origem também recente, no Eoceno, do período terciário da Era Cenozoica, ou seja, os continentes já estavam praticamente da maneira como estão aqui, só ainda não tinha sido formada a ponte do Panamá. Se originaram na América do Norte e começaram o processo de dispersão. Então, depois da formação, claro, da ponte do Panamá, do canal do Panamá, eles começaram a migrar tanto no sentido para a América do Sul como fazendo o caminho inverso da família elefantida, passando ali para a Eurásia, pelo Estreito de Bering e chegando, então, na Ásia e no Norte da África. Vejam vocês que nesse caso da família camelida, o local de origem da família já não tem mais nenhum representante vivente atual dessa família na América do Norte. Só tem os representantes então que se dispersaram, que são os representantes na América do Sul, que é a lhama, nem os camelos e os dromedários lá na África, no norte da África e na Ásia. Todas as populações intermediárias desse processo, que foi um processo grande de dispersão dos representantes da família camelida, foram extintos. Então, por isso que atualmente nós temos essa dispersão, essa distribuição disjunta dos representantes da família camelida no globo terrestre. Bom, essa foi a última aula da disciplina de evolução. Bom estudo! Tchau! 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 Tchau!